Olha que pancada esse capacete Isso é louco Acho que vou tirar esse capacete é pra mim Fala rapaziada Conteúdo novo pra vocês Vamos tirar mais uma dúvida aí da galera Que tem dúvida entre o Norisky linha Hazor Mostra pra vocês Primeiramente, você que não me conhece Eu sou o PH aqui de Aparecido de Goiânia, Goiás Gosto de falar sobre capacetes, motos Desenvolvimento pessoal Vou soltando o que eu sei aí, beleza? Curte, comenta e compartilha Faça parte da nossa família Se você achar que não, que ainda não é a hora Beleza, acompanha nossos vídeos aí Futuramente se você achar que vale a pena Beleza, você se inscreve e deixa o joinha Tá bom? Instagram nosso, arroba PHcapacetes Pode deixar sua dúvida, seu comentário Pode fazer o que você quiser Não se acanhe Não fique tímido, não se envergonhe Segue a gente lá Não, não faz sentido seguir agora não Aguentar a mão aí Segue assim que você achar possível Belezinha? Assim que você achar que vale a pena Tá bom? Direto eu deixo umas caixinhas de perguntas lá Se vocês quiserem, eu arrebento O que eu puder responder e souber É na hora Vou falar de dois capacetão hoje De dois? Os dois são idênticos Mas mudam as coisinhas que o pessoal fica em dúvida Tá? Vou mostrar pra vocês O capacete Norisky Razor Razor Rizor Pronuncie da forma que você achar melhor Tá bom? A galera conhece o nome Razor e Razor Já escutei falar Rizor também Então se você achar que vale a pena falar assim Fala também, irmãos Na moral, o que o povo tá pensando não Na hora que você falar O cara já vai entender Tá bom? Na loja que você estiver pesquisando Na internet Digita Rizor aí no Google E aí que ele vai achar isso Norisky Diferenciado Esse é a linha Solid Narigueira Entrada de ar frontal Superior Faixas refletivas na cor escura Saídinha de ar aqui atrás Com abertura e fechamento Viseira injetada no policarbonato Com fixador interno Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso Já falei em todos Na maioria dos vídeos eu falo isso Mas eu costumo repetir Pra você que é novo aqui Tá vendo o vídeo pra primeira vez Você sabe o que que é O pacete é todo emborrachado No campo de visão Todo aqui em cima também Emborrachado aqui Você fechou a viseira Choveu, não entra água Tá? A narigueira tem umas entradinhas de ar aqui Beleza? Olha esse casco Solid Confortável Leve A Nourisca ela tem Ela tem Empresado muito Pelo conforto E a leveza Dos capacetes Tá? Ela quer fazer sempre O melhor pra você Tá bom? Agora eu vou pegar o outro aqui Dá uma olhadinha Ah, vou mostrar a forração dele também Até a forração desse aqui Pro outro é igual Tá? Bavete Forração É... Anti-alérgica Tá? Removível e lavável O fecho é micrométrico Comum Olha que acabamento Tá bom? Fecho micrométrico Olha que costura Top, né? Sujeirinho aqui Capacetão diferenciado Vou colocar ele na cara agora Aguenta a mão aí Deixa eu só dar mais uma bicadinha aqui Eu não consigo ficar sem café O café Café é um vício Capacete não tem ExeFit O que é ExeFit? O que é isso? Você tá falando? ExeFit é a facilidade Pra você usar óculos Você que gosta de usar óculos de grau Ou então você que gosta De usar óculos escuros Quando tem ExeFit É mais fácil, tá? Esse aqui não tem Ó Puxa a cinta pra fora E lança Confortável não Confortadíssimo Agora eu vou colocar o óculos Ele não tem ExeFit Mas eu vou colocar Vamos ver se é difícil O pessoal me pergunta muito PHA Esse aí não tem ExeFit Eu uso óculos O que você me recomenda? Tarará Tarará Como o pessoal fala Esquece A haste desse óculos É grossa, tá? A não ser que você use aqueles óculos Que tem a haste fina Bem molinho Aí dá mais trabalho pra colocar Mas se a haste do seu óculos For grosso Ó Top de linha Regulou aqui Deixa só com o dedinho de folga Deixou com o dedinho de folga Já era Top de linha Viram a facilidade? E aí? Não tem ExeFit Você viu eu colocando óculos? Foi beleza Claro que se o capacete tiver ExeFit É mais fácil Mas às vezes o preço Sai muito fora Do que você tá pensando E às vezes o capacete Que não tem ExeFit Beleza? O preço fica acessível Fica beleza Eu mesmo uso um capacete aberto Na hora que ele aperta Assim um pouquinho A haste do óculos, né? Mas Tirei o óculos ali Às vezes Se for uma viagem longa Se eu estiver viajando Aí atrapalha Mas por exemplo Se eu parar um pouquinho também Tirei o óculos Conversa vai Conversa vem E meu bem Como é que você tá? E uma moto E o pneu Tarana Tomei um cafezinho Pronto Já passou a dor Enfio o capacete Enfio o capacete Enfio o óculos Enfio a marcha E tchau Beleza? Agora eu vou pegar o outro aqui Pra mostrar pra vocês a diferença Presta atenção É o mesmo É o mesmo Só que aquele lá é o Solid Isso aqui também é Solid Mas ele é denominado como Black Edition Por que Black Edition? Porque ele é uma edição diferenciada Qual que é a edição diferenciada que esse capacete tem aí Em PH que eu tô Mudou nada Tudo a mesma coisa Esse capacete ele vem com a narigueira maior Tá vendo que a narigueira dele é big? Olha que mega Eu acho muito top o capacete que tem a narigueira alta E quando a narigueira é bonita Porque não adianta ter um metro de narigueira A narigueira ser feia Aquelas narigueiras retas assim Não tem robustez Não tem nada Vou colocar o danado na cabeça também Pra vocês verem Mas não é só a narigueira Fica comigo no vídeo aí Que eu vou mostrar outros detalhes Olha que doideira Olha que pancada Esse capacete Isso é louco Vou tirar esse capacete É pra mim Tô parecendo aqueles capacetes De Os pilotos de caça Tem aquela frente assim Que tampa né Que doideira Esse capacete Eu fiquei impressionado É a primeira vez que eu coloco ele na cabeça Esse aqui é o mesmo tamanho do outro Beleza Só tá mudando a narigueira E alguns detalhes Que eu vou falar agorinha Fica no vídeo aí Vou colocar o óculos aqui também Você que precisa de óculos Agora esse é a narigueira grande Nunca testei a primeira vez Você vai erguer só um pouquinho Ai pai, para Diferenciado hein Pancada né Agora vamos falar dos detalhes Ele vem com a narigueira alta A narigueira dele é big A do outro também é alta Mas essa aqui é big Ele é maior Ele vem com a viseira preta Por que eu não montei a viseira preta nele? Porque eu vendi Veio poucas Aí um cliente veio aqui Buscar um capacete igual esse Mas era de desenho Era o Med Era igual esse Esses capacetes são iguais Só muda o grafismo O cliente comprou um desse Falou Eu preciso dessa viseira preta E o capacete era azul Esse mesmo desenho Só que era o Med blue Era azul E ele insistiu tanto na viseira E eu acabei vendendo Mas vai chegar mais Então Ele vem com a viseira preta Ele vem com a narigueira big E ele vem com a aerofólio O aerofólio você encaixa ele aqui Ele está ali guardadinho Vou pegar para vocês Vai estar dentro da embalagem Eu não quero tirar Mas só para você ter uma noção Vou deixar uma fotinha aqui Você vai ver em algum lugar Dessa tela E aí você vai ver esse capacete Com a aerofólio Com a narigueira big E a viseira preta Ele fica topíssimo Diferenciado Você que gosta de uma coisa aí Diferenciada Black Preto Negro Doideira O capacete é top demais Essa é a diferença Para o outro Que é o Solid Está vendo? Diferença de narigueira O casco é o mesmo Forração é a mesma Beleza? Só muda a viseira A narigueira E o aerofólio Vou pegar o aerofólio Para vocês verem Esse aerofólio Está vendo? Essa peça Ela vai aqui No capacete Ela vai aqui Eu não encaixei Está só segurando Ele fica top demais Você não está entendendo Você que gosta de capacete Preto Por isso que ele é Black Edition Ele é diferente daquele Me dá um capacete Norisky Hazor 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 Solid A pessoa vai te mostrar Aquele ali Não Agora eu quero Black Edition Aí vai vir esse Na sua mão Com a aerofólio Com a viseirona preta E com a narigueirona big Top hein Demais da conta Beleza PH Agora você falou Um estranho Que eu não entendi Foi nada Para que serve Entrada de ar frontal Entrada de ar frontal Refrigera dentro Do capacete Ele entra aqui Devolve na viseira Ou seja Diminui o embaçamento Da viseira Capacete com fixador De viseira interna É por dentro Está vendo? Que não tem nada Aqui fora Não tem nada Aqui Diminui ruído Todo capacete Que tem um fixador Por fora Ele pode dar mais barulho Principalmente se a moto For de alta cilindrada Porque alta cilindrada Atende A alta velocidade Viseira injetada No policarbonato Viseira com bastante resistência Não é qualquer viseira Que você vê aí na rua Apesar que injetada No policarbonato É bem comercializado hoje Mas a galera Tem mania de pedir Viseira em acrílico Viseira de plástico As vezes você não acha A viseira do capacete A galera compra o capacete Direto na China AliExpress Não acha viseira Aí tem que mandar fazer Quando manda fazer Uma viseira de plástico Aqui não é injetado No policarbonato Com proteção solar Bastante resistência A mesma viseira Do LS2 ASX Só granfinagem Beleza E entrada de ar superior O ar entra aqui Passa aqui por dentro Pelo EPS Pelas camadas do isopor E sai por aqui Tá bom? Em alta velocidade Para fazer viagem É uma boa eficiência Faixa refletiva Na cor preta Fica mais bonita É mais neutro Qualquer luz que bate Qualquer flash Reflete Normalmente Os capacetes comuns Vem com faixa Branca Tá bom? Forração Já falei para vocês Antialérgica Removível e lavável Toda costuradinha Olha que acabamento Diferenciado Bavete Bavete tampa aqui Diminui a entrada De vento também Dentro do capacete Topíssimo Diferenciado Pretende garantir Um desse Chama a gente aí Deixe seu comentário Você vai achar O contato nosso Em algum lugar aí Vai me encontrar Lá no Instagram Deixa sua dúvida Lá no Instagram Segue a gente Se fez sentido Para você Curte, comenta e compartilha Tá bom? Beijão no meio Do seu coração Fica com Deus Bora?